Pouso és, Rei do Universo, Tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu, Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença, Maravilhoso é poder Te adorar, Maravilhoso é tocar em Tuas vestes, Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Pouso és, Rei do Universo, Tua glória enche a terra, enche o céu. De novo. Mão formoso és, Rei do Universo, Tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu, Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença, Maravilhoso é poder Te adorar, Maravilhoso é tocar em Tuas vestes, Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença, Maravilhoso é poder Te adorar, Maravilhoso é tocar em Tuas vestes, Maravilhoso é poder Te adorar, Maravilhoso é poder Te adorar, Senhor. Maravilhoso é poder Te adorar, 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 Mar